Bem-vindo ao Consciência de Prosperidade, o curso que vai transformar sua vida financeira para sempre. Você está prestes a descobrir os segredos da prosperidade e enriquecimento com o lendário especialista Robert Abraham. Olá, eu sou Robert Abraham e estou aqui para lhe apresentar a chave para uma vida repleta de prosperidade, abundância e sucesso financeiro. Ao adquirir o Consciência de Prosperidade, você não está apenas obtendo um curso, mas uma jornada de transformação completa. Veja as razões por que vale a pena adquirir nosso curso. Razão 1 – A primeira e mais óbvia razão para adquirir o curso Consciência de Prosperidade é o acesso ao conhecimento especializado de Robert Abraham. Com mais de duas décadas de experiência em ajudar pessoas a transformar suas vidas financeiras, ele se tornou uma autoridade no assunto. Este curso é uma oportunidade única de aprender diretamente com alguém que sabe o caminho para a prosperidade. Razão 2 – Transformação da Mentalidade Uma das maiores barreiras para a prosperidade é a mentalidade limitante. O Consciência de Prosperidade virá ajudá-lo a superar essas barreiras, ensinando-lhe como reprogramar sua mente para o sucesso. Imagine como a mudança de sua mentalidade pode abrir portas para oportunidades antes inacessíveis. Razão 3 – Suporte e Orientação Além do curso em si, você terá acesso a suporte contínuo. Você não estará sozinho nesta jornada. A equipe de Robert Abraham e a comunidade de alunos estão à disposição para responder as suas perguntas, oferecer orientação e fornecer apoio ao longo do caminho. Razão 4 – Abundância de Recursos Junto com o curso principal, você receberá uma abundância de recursos adicionais, desde guias e livros eletrônicos até exercícios práticos e ferramentas que complementarão sua aprendizagem. Tudo projetado para garantir que você aproveite ao máximo o seu investimento. Razão 5 – Resultados comprovados VO não estamos prometendo milagres, mas estamos oferecendo resultados comprovados. Muitos dos nossos alunos têm experimentado um aumento significativo em sua renda, economias e qualidade de vida após concluir este curso. Esses resultados tangíveis são a prova de que o Consciência de Prosperidade realmente funciona. Razão 6 – Flexibilidade de Aprendizado VO este curso foi projetado com a sua agenda em mente. Você pode acessar o conteúdo quando e onde for conveniente para você. Aprenda no seu próprio ritmo e ajuste o curso à sua vida, tornando-o acessível para todos. Razão 7 – Garantia de Satisfação Estamos tão confiantes de que este curso irá mudar sua vida que oferecemos uma garantia de satisfação. Se, por algum motivo, você não estiver satisfeito com o curso, oferecemos um reembolso total dentro do período especificado. Razão 8 – Potencial ilimitado A consciência de prosperidade não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, mas também sobre alcançar seu potencial ilimitado. Imagine o que você poderia realizar se o dinheiro não fosse um obstáculo. Este curso é o trampolim para uma vida cheia de oportunidades. Razão 9 – Construção de Ativos Duradouros Ao investir em seu próprio desenvolvimento financeiro, você está construindo ativos que durarão a vida toda. O conhecimento e as habilidades que adquirir neste curso serão um patrimônio que você poderá usar para o resto de sua vida. Razão 10 – Aproveite agora Por fim, lembre-se de que a melhor hora para começar é agora. Cada dia que você adia é um dia que você poderia estar mais perto de alcançar seus objetivos financeiros. Não perca mais tempo, comece a sua jornada em direção à prosperidade hoje. O curso Consciência de Prosperidade de Robert Abraham é muito mais do que um simples curso. É uma oportunidade de transformar sua vida financeira, liberar seu potencial e criar um futuro abundante e próspero. Portanto, não hesite, invista em si mesmo e comece a trilhar o caminho da prosperidade agora. À medida que chegamos ao final deste vídeo, quero que você reflita sobre o que está em jogo. O Consciência de Prosperidade é mais do que um curso, é uma oportunidade de transformar sua vida financeira de uma vez por todas. Imagine viver uma vida onde o dinheiro deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma ferramenta para a realização de seus sonhos. Imagine uma mentalidade que atrai riqueza e oportunidades para a sua vida todos os dias. Acompanhe-me enquanto exploramos os incríveis bônus que você receberá ao se inscrever hoje. Bônus 1 – Afirmações de Prosperidade Primeiramente, receba o Bônus 1 – Afirmações de Prosperidade. Estas afirmações poderosas irão reprogramar sua mente para o sucesso e a riqueza. Bônus 2 – Livro de Afirmações E ainda temos o Bônus 2 – Livro de Afirmações, uma ferramenta valiosa que o manterá no caminho certo, todos os dias. Bônus 3 – Rebook Código Secreto Como se isso não fosse suficiente, você também receberá o Bônus 3 – Rebook Código Secreto, revelando os mistérios da prosperidade que poucos conhecem. Bônus 4 – Rebook A Ciência de Como Ficar Rico A sua biblioteca digital será enriquecida com o Bônus 4 – A Ciência de Como Ficar Rico, um guia detalhado para a riqueza sustentável. Bônus 5 – Curso Segredos da Riqueza E ainda tem mais! Você também terá acesso ao Bônus 5 – Curso Segredos da Riqueza, onde Robert Abraham compartilhará estratégias exclusivas para multiplicar seu patrimônio. Bônus 6 – Curso Dobra Sua Renda No Bônus 6 – Curso Dobra Sua Renda, Robert lhe ensinará como acelerar sua renda e alcançar resultados surpreendentes. Bônus 7 – Curso As Leis Universais de Dinheiro E, por último, mas não menos importante, o Bônus 7 – Curso As Leis Universais de Dinheiro revelará os princípios inabaláveis que governam o fluxo financeiro no universo. A jornada para a prosperidade começa com um único passo, e esse passo é sua decisão de se inscrever no Consciência de Prosperidade de Robert Abraham. Não deixe essa oportunidade única escapar. Clique no botão abaixo e comece sua jornada em direção a uma vida de prosperidade, abundância e sucesso financeiro. Acreditamos no poder da transformação, e estamos aqui para apoiar você a cada passo do caminho. Obrigado por assistir, e estamos ansiosos para vê-lo prosperar com o Consciência de Prosperidade. Obrigado. 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 Obrigado.